Tem um banheiro aqui, espere aí, pô. Não fala assim, bora. Mua, amém! Oh, meu Deus! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh god! Olha aqui! Olha aqui! Oh, agora eu estou sweating! Que foi a melhor coisa! Oh, meu Deus! Que foi a melhor coisa! Que foi a melhor coisa! Eu estou sweating! Muito bem, eu não sei. Eu estou muito bem! Tudo 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 bem! Lá! 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 Oh, f***! Ah, s***! Ah, s***! Ah, s***! Run. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.